Oi, eu sou a Camila, consultora criativa da Loja Malu e artesã do Sofie Tereza Costura Criativa. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe, deixe os seus comentários e ative o sininho de notificação, assim você vai ficar sabendo de todas as nossas novidades. O passo a passo de hoje é... Então, eu queria fazer uma necessaire para colocar shampoo, condicionador e o sabonete que uma cliente fez a encomenda pra mim, da filha dela pra usar na natação. Então, tem que ser uma necessaire que depois eu passe um paninho dentro e já tá seco. Então, é uma necessaire de uso rápido, então eu não quis utilizar muitos materiais, tá bom? Então, eu decidi que eu quero utilizar o vinil Decorama Opaco 0,30 na cor pink. Então, de um lado ele é opaco e do outro lado ele é liso, tá? Desse lado é o lado que eu vou utilizar por fora. Eu cortei uma vez, 25 por 50 e marquei já os meios, tá? Ó, marquei o meio e marquei o meio do outro lado. E cortei nas laterais, eu cortei duas faixinhas, 6 por 20. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é... O lado do pico tá aqui. Então, do outro lado eu vou passar um viés nesta parte dos 6 centímetros. Eu vou utilizar o viés de algodão de 2,5, tá? Da Destaque, é o Rosa BB. Tá? Então, eu vou aplicar... Daquele jeito que eu já ensinei a passar o viés. Costura do lado avesso e depois desvira pro lado direito. Então, do lado brilhoso eu vou passar o viés. Vamos já fazer as duas faixinhas juntas, tá? Pra depois a gente desvirar tudo de uma vez. Então, passar a costura bem aqui no meu... Na minha lateral. Ó, passei os dois vieses na parte brilhosa. Agora, o que que eu faço? Como eu sempre digo, eu acomodo o viés certinho pra poder agora passar a costura do lado fosco. Perfeito. Agora, a gente vai, né, refilar, ó. Pronto. As duas partes passadas, ok? Ó. Meio com meio, né? Tá aqui. Os dois piques que a gente fez. Ah, eu já coloquei a minha etiqueta a 3 centímetros, tá? Daqui. 3 centímetros. Agora, eu tenho o pique daqui, né? O que que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu... A lateral desse aqui, tá? O lado fosco pra fora. Então, ó. Pique com pique pra fora. Vou prender com o meu clips. Qual é o segredinho agora? Só uma dica, tá? Quando você for começar a fazer um trabalho com outro material, é... Em comparação ao anterior, que você é o último trabalho da máquina, tá? Eu tava trabalhando com tricoline. Então, eu sempre pego um pedacinho do que eu vou trabalhar agora pra regular a minha máquina, tá? E aí, ó. Cheguei a... Tá? Aí, eu regulei a minha máquina para fazer este trabalho. Porque a cada regulagem... A cada trabalho, dependendo do material que você vai utilizar, ela precisa ser regulada novamente. Eu deixei aqui o meu pique com pique. Eu vou costurar da metade até quando chegar a meio centímetro do fim do meu trabalho. Eu marquei aqui meio centímetro. Então, eu vou costurar daqui da metade até aqui. Tá? Aí, eu paro a costura. Então, vamos lá. Ó, pezinho de máquina, tá? Dá um retrocesso. Chegou no meu meio centímetro. Pronto. Parei. Aí, o que eu vou fazer? Levanto o pezinho da minha máquina e eu vou girar isso aqui para encaixar aqui na lateral do meu trabalho. É isso que eu vou fazer agora. Ok? Então, vamos lá. E continuo a minha costura. Dou um retrocesso aqui onde está o viés e paro a costura. Ó. Agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, ó. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou costurar desta metade até o meio centímetro e vou virar o trabalho para fazer igual ao que eu fiz aqui. Tá? A mesma coisa. Não muda nada. Ó. Do meio do meu trabalho até a marquinha do meio centímetro. Quando chegar no meio centímetro, eu giro o meu volante o suficiente para chegar ao meio centímetro. Dou um retrocesso e agora eu vou virar o meu trabalho. Levanta o calcador e vira o meu trabalho. O trabalho tem que vir todinho, ó. Toda lateral agora vai ter que se encaixar nesta lateral. Ó. Costurei a primeira lateral. O importante é, ó. Bater o certinho, tá? Ó. Vies com viés. Tá? E aqui embaixo a gente daqui a pouco vai refilar. Essa curvinha que ele faz, ó. Ele faz uma curvinha, ó. Tá? Ele faz uma curvinha. Então, essa curvinha a gente refila. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa deste lado, ó. Ó, uma dica bem legal, tá? Eu vou pegar e vou dobrar o meu trabalho e vou marcar onde o viés tem que terminar. Pra poder eu encostar esse viés certinho. Eu vou fazer isso nos dois lados. Ó. Eu sei que meu viés, ele tem que vir até aqui, tá? É uma outra dica bem legal. Meio do meu trabalho, vou fazer a primeira vez. Então, começo com retrocesso. Quando faltar meio centímetro, vira o trabalho. E virei. Ó. Puxo meu trabalho. Trago todo mundo junto comigo. Verifico se aqui em cima, ó, o viés vai dar certinho nessa marquinha, ó. O viés, ele tem que chegar aqui, ó. Nessa marquinha que eu fiz. Eu não fiz uma marquinha? Então, ó. Essa marquinha, eu vou pôr um clips, porque eu sei que é até onde que ele tem que ir. Marquei. Agora, é só passar uma costurinha reta. Não tem erro. Parei a direitinha aqui do lado. Aí, ó. Bateu certinho. A minha marquinha com o meu viés. Chegando aqui em cima, dou um retrocesso. Ok. Agora, vamos fazer do outro lado. Vamos lá. Coloco o meu trabalho na metade. Coloquei. Pronto. Baixei a agulha. Marco o meu meio centímetro que eu preciso encerrar para fazer a curva. E vou até esse meio centímetro. Dou um retrocesso e paro a minha agulha. Parei. Agora, eu vou puxar o meu trabalho. Pra quê? Pra poder saber aqui, tá? Eu tenho que parar com o meu. Então, vamos lá. Vira o trabalho. Ó. Virei, virei, virei. E vou marcar aqui. Ó. Deu certinho. Eu fiz uma marquinha aqui, ó. Aqui. E, ó. O meu viés tem que vir aqui, certinho. E marco. Pronto. Virei. Agora, é só costurar. Certo? Ó. Curvas. Todos eles feitos. Ó. Aqui em cima, todos eles estão batendo. Se você dobrar na metade, você vai ver que estão todos parecidos. Pareados, ó. Todo mundo juntinho. Agora, o que que nós vamos fazer? Vamos arrematar todos esses fios e queimar com esquema. Refilei, queimei. Agora, aqui também, ó. Cortei a pontinha que tava sobrando. Tá? O que que nós vamos fazer agora? Passar o viés em tudo, tá? O viés, eu vou passar na técnica que eu gosto. Faz de um lado, desvira e passa do outro. Tudo, tudo, tudo. Eu vou começar com o meu viés na parte de trás, tá? Não vou arrematar o viés na frente, tá? E eu vou utilizar a forma de arrematar o viés daquele vídeo. Que eu vou deixar aqui, ó. Como finalizar um viés, tá? Como dar o acabamento do viés, ok? Pra você que ainda não assistiu esse vídeo de como dar início e acabamento do seu viés. Tá? Nesse vídeo, eu vou deixar aqui, ó. Pra você só clicar. Clica aqui, ó. Nessa frase que vai aparecer aqui em cima. E aí, você vai aprender a como dar um acabamento perfeito com o seu viés. Sem que ele fique grosseiro. Eu costumo fazer esse acabamento em todos os meus trabalhos que eu utilizo viés. Ou que eu faço um debrum. Enfim, eu gosto de utilizar essa técnica. Porque ela fica praticamente imperceptível, né? Então, pra mim, dá certo. E eu acho que você, treinando, você vai se adaptar e você vai gostar. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou pegar. Eu vou começar o trabalho do lado avesso. Que é o lado brilhante. Que é a parte de dentro, ó. Tá? Na parte de dentro é o lado brilhoso do trabalho. Ó, para esta borda toda, eu vou utilizar o viés da mesma cor. E aí, eu vou finalizar com um zíper rosa bebê. Gente, no cantinho do meu trabalho, eu vou fazer a técnica do canto mitrado. Clica aqui, ó. Nessa frasezinha que vai aparecer pra você. E você vai aprender a fazer a técnica do canto mitrado com o viés. Com qualquer material que você precise fazer, aquele cantinho bem bonito, tá? Um acabamento bem bonito nos cantos, tá bom? Então, clica aqui e você vai aprender a fazer a técnica do canto mitrado. Que é o que eu vou fazer agora aqui. Gente, chegou aqui no cantinho, no primeiro cantinho daqui de baixo. É canto mitrado do mesmo jeito, tá? Não muda nada não, ó. Canto mitrado. A gente vai fazer canto mitrado em todos os cantos, tá? Porque é ele que vai garantir que a gente vai ter o resultado que a gente espera. Depois que você pegar a manha do canto mitrado, você vai fazer pra tudo. De tão bonito que ele fica. 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 Agora, ó, vamos começar a costurar já do lado direito do nosso trabalho, ó, o meu acabamento aqui do viés, e seguir todo o trajeto do canto mitrado, como eu já ensinei, vai ficar perfeito. Agora, vamos até o final. E aí E aí E aí E aí E aí Olha como ficou perfeito, quer ver? Olha aqui, ó Pegar da frente, ó Ó, canto mitrado, canto mitrado, olha os cantinhos aqui, ó Tá? Então, ó, feito, tá? E o mais importante, tá? Igualado, tá? Ó, o viés meu de acabamento E agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o zíper, tá? Eu tenho agora um tamanho de vinte e cinco, tá? Ele não mudou o tamanho dele, porque eu fiz uma costura externa, tá? A costura dele ficou fora, então, ele não perdeu meio centímetro de cada lado. Então, agora, eu vou cortar 35 centímetros de zíper, tá? Eu quero que esse zíper venha até aqui Pra que quando eu abrir, eu tenha esta abertura total 35, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou marcar metade do meu trabalho Mas agora eu não posso dar pico, tá? Eu vou marcar com um alfinetinho, ó Metade do meu trabalho E metade do meu trabalho Por quê? Porque eu preciso saber aonde que eu vou pôr o meio do zíper Zíper? Não Zíper não se corta Tá, ó Você vai dar uma marquinha Eu vou usar o zíper médio, tá? Ele é compatível com os cursores tradicionais 5, 6, ou os cursores especiais 5, 6, tá? Então, o zíper médio dá para o cursor 5, 6 Feita essa metade, ó Então, agora eu vou pegar Tá aqui o meu trabalho Eu vou encaixar a metade do meu Da minha marquinha aqui com o alfinete Com a metade Do meu trabalho Do meu zíper Eu vou deixar Ó Vou colocar meio com meio, tá? E eu vou deixar a distância Um pouquinho de distância aqui Para poder o carrinho do zíper passar Normalmente, tá? Zíper não é uma coisa que você puxa, tá? É uma coisa que você mantém ele estabilizado Mas não é uma coisa que você vai lá e tensiona não, tá? Porque senão ele puxa mais Ele estica E aí, quando você terminar o seu trabalho Ele vai ficar em ondas Tá? Então, ó Eu só alfinetei Aonde eu vou começar a fazer a minha costura Aqui eu dou um pontinho de retrocesso Para o zíper ficar bem firme Então, ó Aqui que vai começar Eu dou uma volta Vou, volto, tá? Marco bem esse retrocesso Para poder o zíper ficar bem firminho Como não é um trabalho que eu vou ter que esticar muito, né? Então, mantém a firmeza do trabalho Feito de um lado Agora eu destaco o zíper E vou fazer do outro Gente, a costura Eu vou fazer uma costura em cima dessa Ó Fiz uma costura em cima Ó Vou pôr o cursor tradicional Tá? Então, ó Estou olhando o meu trabalho Tem que correr o carrinho em direção à esquerda Tá? Então, eu sempre coloco de frente para o meu trabalho Eu sempre de frente para o meu trabalho Eu começo a colocar o zíper É... No lado direito, tá? É isso que... É dessa forma que eu... É... Que eu sempre marco Isso para mim, tá? Quando eu estou de frente para o meu trabalho Eu começo do lado direito Passei uma vez Já fechei Agora eu passo a segunda vez E paro com ele no meio Por quê? Porque eu ainda tenho que pôr Os nossos... É... Fazer os puxadores, né? Que é o terminalzinho E esse terminal É o que vai finalizar o nosso trabalho Tá? Ó, gente Passado, tá? Agora, aqui o que nós vamos fazer? Vamos parear o zíper Tá? Vamos queimar Ó, gente Cortei duas tirinhas, tá? De sete por três Por que que eu estou pondo três? Porque é a largura Do nosso zíper Nós vamos fazer isso aqui, ó É isso que nós vamos fazer Então, eu preciso que seja a largura Do meu zíper, tá? É... Vamos encostar, tá? Ó E aí, a gente vai fazer uma costurinha Bem certinha Bem bonitinha Aqui na base Tá? Então, ó Uma costura bem bonitinha aqui Dos dois lados E aí Finito Pronto Necessaire Terminada Ó Ó Ó o que eu falei do zíper Por que que eu não puxei o zíper? Pra que ele não fique ondulado Ok? Agora, ó Abrindo E fechando Ó Temos Então, ó Fechadinha Abrindo Todo o espaço lá dentro Tá? A cliente que escolheu a altura Do que precisava Essa necessaire é legal Pra você levar Pra praia Pôr os seus produtos Na praia Produto de bronzeamento Protetor Esse aqui eu fiz pra piscina Natação, tá? Ó, gente Cabe Shampoo aqui dentro Cabe, ó Sabonete líquido Ó Cabe outro shampoozinho Aqui dentro E o principal Também, ó Eu sempre levo uma buchinha Sempre levo uma buchinha Ó Cube tudo O que eu precisava Chegou da natação Aí vira o contrário Ele seca E ele é fácil de limpar, tá? É só o material mesmo Bem costuradinho Você vai conseguir ter O que você precisa É uma ótima necessaire Para itens molhados Gostou do nosso vídeo? Então curta E se você ainda não se inscreveu No nosso canal Se inscreva Curta Compartilhe E deixe os seus comentários E ative o sininho Para que você receba As novidades do nosso canal Faça suas compras No site da Loja Malu www.lojamalu.com.br E utilize o cupom de desconto MaluTEM Participe também Do programa de fidelidade Da Loja Malu Aqui na descrição Eu vou deixar um vídeo Explicando perfeitamente Como que vocês podem utilizar E se beneficiar Deste programa Aqui na descrição também Eu vou deixar Todos os nossos canais E a Malu tem E a Malu vai ter Muito mais para você Tchau Tchau Tchau